Atendendo a ação de uma candidata, a justiça acabou suspendendo as provas de um concurso público para contratar funcionários para a prefeitura de Araraquara. A aptidão física teria sido o problema. A justiça suspende provas desse concurso e a prefeitura, viu Nancy, confirma que vai alterar o tipo de exercício. É isso, né? Exatamente. A justiça de Araraquara suspendeu duas provas de um concurso público que seriam realizadas ontem. Uma das avaliações é a de aptidão física dos candidatos de agente de fiscalização e a outra é prova prática para agente operacional de serviço público da prefeitura. A suspensão ocorreu depois que uma candidata alegou que um dos exercícios físicos era muito pesado para mulheres. As provas de agente operacional também foram suspensas porque estavam no mesmo edital. A prefeitura deve alterar o tipo de exercício, mas ainda não estipulou uma nova data para a realização das provas.